Oi, eu sou o Guiz aqui de novo, bem-vindos ao novo vídeo de gravação dos hacks do Everwing. Dessa vez eu separei um novo conteúdo aqui porque o anterior foi patched, ele foi desativado, aí o cara conseguiu pegar e não estava mais funcionando. Dessa vez o procedimento vai ser um pouco diferente, eu vou fazer ele no Chrome que é mais fácil, então se você não tem o Chrome, baixa aí e utiliza o Chrome que é mais simples, mas funciona no Firefox também, se você seguir a mesma lógica ele também funciona. Bom, vamos lá, eu abri o jogo. Primeira coisa, assim que ele carregar, você vai clicar com o botão direito e vai em inspecionar. Inspecionando então, ele vai aparecer uns códigos aí na sua tela, você vai clicar lá em Sources, lá em cima. Se você não está vendo a janela aí do jeito que está no vídeo, essa janela ela deve abrir depois que você clicar em inspecionar em algum lugar, ela é arrastável ali como você viu, ela tem o botãozinho, ela tem ali do lado superior de em cima para você editar onde você quer essa janela, enfim. O que a gente vai precisar é botar um pause, você pausa e ele vai aparecer essa VM, algum número aleatório, sempre que você fazer isso ele vai aparecer um número diferente. É ele que a gente vai usar, assim que aparecer o código você abre o console. Bom, vamos dar uma limpada nesse aqui primeiro, esse botãozinho de cancelar ali limpa o console. Agora com o console limpo, vamos pegar uns códigos aqui para fritar. Primeiro código que eu vou passar para vocês é de maximizar o seu dinheiro, repara lá para mim, que o meu dinheiro está em 986 mil, tá? O que a gente vai fazer? Coloca o código lá e dá um play, repara lá, 999 mil. Vou pausar de novo, vou testar outro código aqui com vocês. O segundo código lá vai ser do máximo de nível. Então vamos copiar ele aqui, colar ele lá, dar um enter, né? Esqueci de falar da outra vez, tem que dar um enter, vai aparecer um defined ali embaixo, beleza. Vai para os sources lá, vamos dar um play e ver se está funcionando. Ok lá, você viu lá, meu level é de 33 para 50, instantaneamente. Ok, vamos testar mais um código. Pausa aí. Deixa eu ver lá o código. Esse aqui é um código para os troféus, para você ficar com o máximo de troféu. Esse ali é um código de repetição, viu? Então ele vai ficar aumentando o número dos troféus toda hora. Olha, vou dar um play aqui e você vai ver. Olha lá, o don't play ele fica aumentando de 2000 em 2000. Tá? É... Simples assim. Bom, eu vou pausar aqui, vou fechar o jogo e abrir de novo, porque senão ele vai ficar ganhando troféu indefinidamente. Ok, jogo reaberto. Vamos lá, só pausar de novo. Olha lá, abriu o VM, repara que é um número diferente do anterior. Só espera carregar o código ali embaixo, beleza. Já dá para abrir o console. O último código que eu vou mostrar para vocês é o código de destravar todos os personagens. Então, deixa eu só mostrar aqui como que ele está funcionando. Eu vou dar um play aqui, abrir os personagens aqui e vou mostrar lá. A Jade está arcana, a Lyra, tudo bloqueado, certo? Bom, deixa eu dar um pause aqui então. Eu vou lá no console de novo, pega o código. Deixa eu limpar esse negócio que sai daqui. É, ele... Pega o código do destravar, cola ali, dá um enter. Vai no search e dá um play. Vai destravando tudo ali, destravou todos os personagens para você aí. Repara. Beleza? Bom, é isso aí, gente. Se você gostou, bate palma e dá um like. Se você não gostou, só dá um like. Então, beleza. Valeu, falou. Tchau. 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 O que é isso?